Olá, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal, tudo bem? Eu espero muito, muito que sim. Como vocês vêm aí no título, o vídeo de hoje vai ser um arrume-se comigo para uma entrevista de trabalho. Pela primeira vez aqui no canal, um arrume-se comigo. Eu espero muito que vocês gostem de me acompanhar. Eu já separei aqui as coisas que eu vou usar de pele, já separei também a roupinha que eu vou vestir, porque eu vou para uma entrevista de trabalho. Por isso que eu resolvi trazer aqui este vídeo, um arrume-se comigo para vocês verem como é que eu vou me arrumar e tudo mais, e terem um pouquinho de ideia. No caso de serem, vocês ou uma outra pessoa, compartilhem o vídeo também. Ah, não se esqueçam de se inscrever também e se puder compartilhar. Bom, neste lado aqui, assim, do meu lado esquerdo, tem um espelho que eu vou usar para me auxiliar na hora de eu me... fazer a minha pele. Então, eu já tomei o meu banho com esta camiseta, só para não manchar a minha roupa. E vou agora hidratar a minha pele. Eu uso qualquer hidratante bom. Estou a usar um da Nivea, mas não vou mostrar aqui para vocês, porque não é publi. Então, procurem usar um hidratante muito bom, que não faça muito calor e tal, porque existem alguns hidratantes que aumentam o calor. Pelo menos aqui na minha cidade está bastante calor. Então, procurem um hidratante que não vos possa transpirar bastante. Pronto, vai ser o hidratante da minha pele. Não precisa ser assim muito, de uma forma exagerada. Estou super atrasada. Ai, eu já deveria ter feito isso duas horas de tempo. Então, estou aqui com este pincel, como se fosse um pente. Só vou acertar as minhas sombras, para eu saber como é que eu devo pintar e passar o lápis, nesse caso. Eu gosto muito de fazer isso, porque assim eu já deixo a minha sombra como deve ficar, como a sombra deve estar bem organizada. Daí eu venho com um lápis castanho, nem? Então, vai ser mesmo de você a preferência, mas eu gosto muito de passar o lápis castanho. Venho fazer a marcação da minha sombra. Vou pintar mesmo a minha sombra. Vou preencher toda ela. Eu não vou fazer uma maquiagem bem elaborada, porque eu não sou profissional. Vou fazer aquela maquiagem que eu faço, mesmo, aquela maquiagem básica, para estar com uma cara bonita, não com uma cara de doente. Uma cara apresentada. Parece que está de uma forma bem exagerada, né? Mas, não. Feito isso, eu venho aqui com este corretivo, nem? Este aqui, assim. E um pincel. Então, eu vou corrigir as minhas sombras. Se eu não tiver a falar as palavras corretas, eu sou vocês que deixarem aqui nos comentários. Tipo, Paula, não é assim como se pronuncia? Tem que ser assim? Isso, é isso, isso, é isso. Assim, eu fico a conhecer também, né? Sombras feitas. Depois, eu venho com outro pincel. Só para tirar mesmo o excesso, para deixar ainda mais natural. Para não ter esse efeito de sombras feitas. Então, eu gosto muito de retirar o excesso do corretivo. E depois, com a base, já vem eliminar totalmente. Então, depois que fiz as minhas sombras, venho com esta base da Miss Look. Então, eu vou passar só um pouquinho, até porque é que exagerei. Eu não gosto que tenha muita, muita base, muito produto na minha cara. Porque sinto algo muito pesado. Então, gosto de uma pele mais suave, uma base mais assim, suave. Depois, venho fazendo essas batidinhas aqui assim, por toda a parte, nos olhos. Focando mais nessa parte também, onde eu passei o corretivo nas sombras, para não deixar marcação nenhuma. E vou espalhando. Pronto, eu passei a minha base de isso. A minha pele já fica bem diferente. Agora, eu venho com o meu batom favorito, que perdeu a tampa, e vou fazer este esmo... Volto com a minha esponjinha e vou bater sobre... E neste momento, venho com o meu batom favorito. Paracelar a minha maquiagem. Gosto muito de focar nestas áreas. Bem de leve, assim. E aí E aí E aí E aí E agora venho com o iluminador, só vou passar mesmo na parte do nariz, aqui assim, retiro o excesso nas laterais do nariz. Nos olhos eu não gosto de fazer muita coisa, principalmente quando são esses momentos de entrevista e tudo mais, não gosto de colocar muita coisa na cara. Isso pra mim é suficiente. E agora eu vou fazer o meu cabelo. Ainda não tenho noção de como vou fazer, já tô super atrasada. Gostei muito, então fiz aqui bem do lado. E vou tentar ver se vai, ah, vou tentar conseguir prender o cabelo, porque eu tenho o cabelo cheio. E esta parte tem tanto cabelo que não sei se vai ficar bem. Então não quero pôr gel, porque eu poderia colocar o eco gel para dar uma sentada aqui assim, ficaria mais bonito, ficaria. Só que eu não quero colocar o meu cabelo gel porque lavei ontem. Então se eu coloco gel, automaticamente hoje ou amanhã também vou ter que voltar a lavar. Eu não quero que isso aconteça. Não quero voltar a lavar. Então eu vou tentar fazer uma magia aqui na minha cabeça. Só pra tentar puxar bem este cabelo aqui. E eu vou prender bem embaixo o meu puxinho. Vou prender aqui assim. Vou prender aqui assim. Vamos ver, hein? Vou tentar com... Ups! Esta escova, pentear mais um pouquinho. Vou fazer Baby Harvon. Só pra deixar ainda mais bonitinho. Se eu pudesse fazer com o cabelo sujo seria melhor, porque assim eu haveria de colocar bastante gel. Mas que convenha assim, né? Então venho, prendi a minha xuxinha, né? Vocês viram, eu dei três voltas. E tem este laço central, né? Que fica aqui assim pela cabeça. Deixa o formato aqui assim. Levei na cor preta pra não estar bem visível. Vou torcer. E fica assim, né? E vou vir com ele pra trás. Vou mostrar os meus truques. E agora eu só preciso... Pra apoiar. Vou deixar até aqui bem certinho. Venho, vou chutar o meu cabelo. Abrindo ele. Pra deixar um colo mais bonito. Fica difícil, porque eu não consigo ver. Prontinho. E vou colocar aqui assim. Os cabelinhos que sobraram, eu só vou ajeitando, colocando aqui. Pra não estar visível nem nada. Então com o gel, vou colocar... Vou fazer o Baby Heart. Tô bem atrasada. Por isso já estou a falar coisa com coisa. Ai, ai. Deveria ter feito o penteado antes. Acho que sim antes da make-up, né? Mas enfim. Faça o primeiro penteado. O Baby Heart não quer sair. Tá fazendo muito calor aqui na minha cidade. Ah, foi. Vou fazer assim bem simples. Pra não estar assim uma coisa bem extravagante em entrevista de emprego. Não pra assustar eles, né? Mas também não é pra ir desorganizada. Ah. 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 Então de acessórios, eu só vou colocar os brincos. Já tenho estas duas pérolas. Nesta orelha, vou colocar este aqui. É bem bonito. Não tá focar. Não sei por que. É este de folha, mas vou colocar pra vocês verem. Então de acessórios, eu coloquei estes aqui assim. São bem diferentes destes aqui, mas eu conjunto igual. E agora eu só vou me preparar porque já tô muito atrasada. Até já estou a transpirar. Não liguei o ar porque ficaria um pouco ruim assim na audição pra vocês. Então de roupa, eu vou usar esta camisa de manga longa. Na cor azul escuro. É muito bonita. Bem confortável. Usei no aniversário do Baby Melvin. Foi esta. Então tem estes botões. Vão até aqui por cima. E estas calças longas também. Bem compridas na cor preta. Que usei na minha defesa. De monografia. Então vou estar assim. Azul e preto. Uma cor bem bonitinha. E de sapato, vou usar estes. Pretos. Então, eu espero muito que você tenha gostado de me acompanhar. Beijo grande. Até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.